Boa noite pessoal, estou trazendo aqui para vocês agora as 18 horas e 2 minutos, aqui é o volume aqui da barra de jati, está escurinho pessoal já, deixa aproximar aqui para a gente ver se consegue aqui, um centímetro aqui, centímetro 8, na regra 4, na cota 485, olha o pôr do sol aí pessoal, olha esse pôr do sol como está lindo, amanhã pessoal, cedinho, estarei aqui também gravando, novamente né, e hoje eu gravei várias imagens aqui com o drone, lá no CAC, do Cinturão das Águas, gravei aqui as águas colando aqui no vertedouro da barragem, hoje também, aumentou bastante água pessoal, graças a Deus.